Oi gente, sou eu, Dan, tudo bem? Eu tô aqui pra mais um EXP Resolve! Enem 2021, segunda aplicação. Um marceneiro esqueceu um pacote de pregos ao relento expostos a umidade do ar e a chuva. Com isso, os pregos de ferro que tinham a massa de 5,6 gramas cada acabaram cobertos por uma camada espessa de ferrugem, que é o FE2O3, hidratado. Uma substância marrom insolúvel, produto da oxidação do ferro metálico, que ocorre segundo a equação química. Ele tá aqui. Considere as massas molares. Ele pergunta qual foi a massa de ferrugem produzida a se oxidar metade, digo, 50% de um prego. Queridos, vamos prestar atenção. Veja, olha, um prego, um prego, vou desenhar aqui um preguinho, um prego tem 5,6 gramas de ferro, massa. Isso em mol vai me dar quanto? Olha, pra descobrir o mol, eu vou dividir pela massa molar dele, que é 56 gramas por mol, isso vai me dar 0,1 mol de ferro, massa. Só que ele disse que oxidou metade. Então, oxidou metade do mol. Oxidou quanto? Oxidou 0,05 mol. Tá aí. O que oxidou foi isso. Ele, então, pergunta a massa de ferrugem, que é isso aqui. Qual a razão estequiométrica entre o ferro e a ferrugem? É de 1 mol, desculpa, 2 para 1. Então, o ferro e a ferrugem, que é o Fe2O3H2O, é de 2 mols para 1. Vou botar aqui, 2 mols para 1 mol, 2 para 1. Se oxidou 0,05 mols, então, aqui vai ser quanto? x. x vai dar 0,05 vezes 1, dividido por 2. Isso aqui vai dar 0,05 vezes 1, dá 0,05, dividido por 2, vai ser 0,025 mols de Fe2O3H2O. Tá aqui, essa é a quantidade de ferrugem. Só que ele quer em massa, ele quer em gramas. Eu estou em mols. Como é que eu transformo de mol para massa? É só multiplicar pela massa molar desse composto. Vou achar a massa molar desse composto aqui, ó. Se ligue, ó. Vou fazer aqui. Fe2O3H2O. O ferro, vou fazer aqui, ferro. Ferro, eu tenho 2 ferros com massa 56 cada um, dá 112. Oxigênio, eu tenho 3 na fórmula, vezes a massa dele, que é 16. Isso vai dar 48. Eu tenho, só aqui, só aqui, vai dar 112 com 48, vai dar 160. A molécula da água tem 2 hidrogênios, que é 1, cada hidrogênio é 1, e o oxigênio é 16. Então, a molécula da água dá 18. Então, isso aqui, mais 18, vai dar 178 gramas barra mol. Achar da massa molar, eu vou pegar esse valor do mol, multiplicar por 178, e vou achar essa massa. 178 vezes a quantidade de mol, que é 0,025, isso vai dar exatamente 4,45. Porque, na verdade, gente, aqui não é 0,025, né? Isso aqui, ó, é 0,025, desculpa, tá? 0,025. Eu fiz essa divisãozinha aqui, botei um zero a mais. Multiplicando 0,025 por 178, dá 4,45. E o gabarito, então, fica letra A, ok? Conserta aí, ó, eu botei 0,0, botei 2,0. Botei um zero a mais, consertei, e deu certinho, 4,45, tá bom? Fica com Deus e até a próxima. Se Jesus permitir, cheiro do dá!